Ontem a gente mostrou aí a cerca de uma tonelada apreendida, hoje mais meia tonelada, o prejuízo tá muito grande pros traficantes e a gente fica feliz com isso porque, sem dúvida alguma, são famílias que estão sendo, ficando livre, né, desse tipo de droga. Pelo menos a dificuldade de chegar até as pessoas, isso a gente dá valor porque é importante tirar esse tipo de droga de circulação. Aqui estão os policiais da Rotam, né, responsáveis por essa ocorrência, lá em Senador Canedo, meia tonelada, uma pessoa presa, balança de precisão, também mil e quatrocentos reais em grana apreendida. Boa tarde pra vocês. Capitão Daniel, conta pra gente, como é que foi que vocês desconfiaram dessa pessoa, como é que foi essa ocorrência? Boa tarde. Muito boa tarde, boa tarde Luares. Bom, de início, nós tomamos conhecimento, né, via Rotam Denúncia, de um indivíduo que estaria trafegando aí entre a cidade de Goiânia e Senador Canedo, fazendo o transporte e comercialização de drogas, né. Esse veículo era um Voyage Prata. Imediatamente, as equipes de Rotam intensificaram o patrulhamento e, pela cidade de Senador Canedo, visualizaram um veículo com as mesmas características, foi procedida a abordagem. Durante a busca veicular, foi localizado aproximadamente dez quilos de maconha no interior desse veículo, dentro de um saco plástico. indagado a este criminoso aí, se haveriam mais drogas em algum imóvel, que geralmente eles têm um local pra guardar esse entorpecente, que eles comumente chamam de buraco, né, e foi indagado quanto a isso e falou assim que sim. Foi então encontrado também no veículo um boleto, né, da Celg, e lá viu o endereço. Ele informou que era justamente naquele local, foi então que as equipes se deslocaram, né, para aquele imóvel. Lá chegando, durante a busca neste imóvel, foi localizado aproximadamente 500 quilos de maconha. E teve alguma alegação? Porque nunca é a droga da pessoa. Não, ele falou que a droga era dele, que ele fazia aí essa venda, essa comercialização, tanto pela cidade de Senador Canedo, quanto pela cidade de Goiânia, né, mais precisamente ali, aquela região do Jardim Novo Mundo. Nós verificamos aí se ele possuía antecedentes criminais, ele não possuía, no entanto, por se tratar aí de um criminoso com essa quantidade de drogas, possivelmente ele já vinha com essa prática delitiva há mais tempo, no entanto, ainda não havia sido pego, né. Mas com o trabalho aí da Rotam, juntamente com a Casa Militar, essa empreitada criminosa chegou ao fim. Então foi lá, meia tonelada de drogas, tinha alguma arma, não? Tinha valores em espécie, você mesmo já citou, balanço de precisão, mas sem armas. Uma só pessoa foi presa? Isso, exatamente, somente o proprietário aí e comerciante da droga. Que fique preso, né, Lóris, que meia tonelada de maconha é muita coisa e iria prejudicar muita gente.